E aí E aí Só vem só vem Ué aqui velho Eu tava exatamente aqui em cima da cadeirinha ali Olha lá Mas no meu mapa ali não aparece nada Mas aqui aparece essa porra Carai velho das galhadas espalhadas ainda É Eu acho top isso aí cara Pô é daorinha porque é grandona Eu acho bonita essa Pô destaca mais o bichão É porque tipo Mais espalhadão assim É a maior galhada que tem né Chama atenção pra caramba Chama muita atenção Caramba o tanto de gambo que tu tem aqui cara No meu ali só tem tipo Só tem tipo aqueles dois ali do lado na direita Na esquerda aqui não tem nada Você quer saber E ali tem um dois só É por causa de eu ter matado sumiu tudo Caramba velho Tu tem barraca do outro lado lá? Tem Se der tp ele foge? Tá com certeza né Mas faz o seguinte mano Assim a gente pode fazer o seguinte Você vai lá Mas ali tem um posto avançado né Ó Ai pato Ó Apareceu dois ali ó Ó que bosta Então é isso Eu tenho aqueles dois ali Aqui eu tenho mais um Ou dois também E na esquerda Às vezes tem às vezes não tem Aqui tem muito véi Tá doido Não mas cara Aqui tinha Eu não tinha O cara tinha muito mais bicho aqui Agora o meu Por isso eu matei e acabou tudo O meu ele fica aparecendo naquela costa ali ó Perto de onde fica o mirante ali Lá tu também tem gamo lá ó Tem quatro zonas lá rodeando Não mas é só É só É como é que se diz É uma zona só É um bicho por zona Então compensa O meu tem Tem muitos lá 2, 3 bichos 4 bichos Por zona Acho que é por isso Nesse rio aqui cara É muito top pra mim ó Nesse rio aqui é muito top pra mim cara Tem muito Tem muito bicho ali cara Olha lá Muito assim né Tipo assim A cada zona tem 2 Então eu consigo matar Deixa eu ver 2, 4, 6 Aqui eu faço 8 a 9 de rio É Por aí mais ou menos É Não aqui nesse rio é bom Pra mim é bom Nesse lagão grande Pé da montanha das camuças Aqui no lago seco Acho que é bom pra todo mundo É unânime né Essa zona aqui na direita Embaixo também Ô mas Falar pra lá Vou ser sincero pra você Pra mim Lago seco pra mim Não é tão bom não cara Tem Tem bastante bicho ali Mas é Muito Ó eu tô falando bobeira né Porque ali tem 3 ou 4 média lá Ah Aqui no lago seco E tá ruim né Mas assim Não tem Mas não tem Qual a quantidade que eu vejo Dos caras Aquele montão mesmo acumulado Lá não tem não né Ó o meu tem um bocado cara Nenhum presta Mas tem um bocado tem Ó é Eu juntei 5 média lá Caramba Agora daqui eu não tenho coragem não Louco De arco Não é falso Não é falso De arco ainda? Deixa de brincadeira É falso o seguinte ó Se quiser dar Dar ATP lá na barraca lá Eu vou Mudo horário Você espera ele chegar lá Acha uma posição E sapeca ele Mas se eu der ATP naquele posto ali Será se eu chegando por trás dele? Não Não pode Pode ficar à vontade cara Eu acho que por lá Eu acho que por lá Vai dar melhor cara Eu vejo correndo posto Eu vejo correndo posto Não sei viu Ó fuga Já meteu fuga já Ó Pior que o bonetão tá ali ainda Tá atento É que meu vento tá todo pra ele cara Não 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 mas não se aperreia não Não é um budo horário cara Você vê que vai dar merda não atira não Não Vou atirar por cima dele mesmo Não dá nada Não atira isso Não Tô de boa aqui cara Isso já pode atirar que eu já dou tempinho na barraca ali Rapidinho chegar primeiro Quero dizer Ai caralho Vou tentar chegar devagarzinho Se não a gente vê Troca o horário pra ver se o vento tá melhor Ou espera ele chegar Não sei Então é O outro que eu matei Tava nesse mesmo lugar aí ó Eu subi na cadeirinha e fiquei esperando cara Apareceu aí também? Apareceu aqui no mesmo lugar desse Ih rapaz Não sei não Clonou hein Clonou Nem era esse troféu aí eu sou um vagabundo É três cores essa porra mesmo ó É eu tô falando A cabeça dele é duas cores É preta, branca e laranja Branca não Dourado 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 e cor de gamo comum Ah eu não gostei desse não Bota outra cor aí né Não tem como caralho Troca a cor aí bota um malhado Malhado lendário Ela não existe não Tem não né Tem pô Ela é lenda Ah entendi mas pô Correu Ah cara eu não sei Tá ruim demais de atirar aqui velho Ele vai correr Ele vai correr Foi bom que eu cheguei perto aqui Mas não vou atirar ele daqui de cima não Não tenho coragem não Vai pegar enviesado aqui Vai dar ruim Já era Dá tchau pra ele Deixa ele correr Deixa ele ir embora Deixa ele tchau pra ele Sua chance você já teve E vamos pra próxima Pode atirar andando igual o guaxinim lá ou não Tira que ele ia ser macho Sai fora louco Vai embora mundiço Por mim ele vai embora dez vezes aí que eu não dou ligança E é o outro lá o rapaz lá atirava ele correndo Não é pô O erro do O erro do pobre do Anders foi que ele atirou o bicho correndo Se ele segura o dedo mano dava bom demais Vamos pôr Antes de colocar onze horas Se ele não estiver lá por exemplo É Aí dá pra você correr lá na cadeirinha e ficar de butuca Só esperando ele chegar É Vou ver se A cadeirinha lá eu dou de arco nele viu Ah quero ver Aqui ó Aqui ó Aqui ó ó Ó Eu não acredito não Misericórdia Ah não acredito Confia Essa aqui não veio de camarote Ai 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 Não Não vai dormir de noite hein Rapaz Dá bom pô De cima pra baixo aqui ó Confia mano Confia vai dar bom aqui ó Se eu esperar da cadeirinha eu dou de frecha nele Entra Tô doido pra entrar pro top 5 lá dos erradores do Great One pô Ah onze horas tá bom onze pouca Onze horas Onze dez vai Brawl Onze dez Tomara que ele não esteja lá cara Daí dá pra você meter o novo lá na Na cadeirinha lá Cê tem uma ideia cara Eu fui até na Eu segui ele até na zona de necessidade dele cara Pra ver o bichão Ah tu viu ele Ele se deslocando e foi atrás? Ah lá Eu cheguei na casinha ali Fui correr aqui no tripé Já despotei ele Já quase caí da cadeira Aí 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 Ele tava saindo Aí eu peguei dei TP aí E fui seguindo os rastros dele até Até que eu vi lá na zona de necessidade lá Ó de descanso Tu acompanhou pra ver a zona de descanso Aham Ué tá de graça velho Esse aí não serve não Rapaz Chamou o Pedrão pegar esse aí Ele fica oferecendo o nível 3 e o nível 2 Esse débil aí não serve Cara na moral se o outro passar nessa pegada aqui velho Não perdoa não Olha tá aí embaixo de mim velho A intenção é essa Aí ó Em fuga Ah daqui de cima Tem mais um chegando lá em riba Eu vou chamar ele Vou entrar na cadeirinha aqui Quer dizer eu vou chamar né Ele não especificamente Não sei se ele vai vir agora Não mas aquele zoom lá O grupo tava mais próximo de você entendeu Aham Ele tá Ele tá Cara meu vento tá 100% contra cara Tá calmo? Tá calmo Tá calmo Agora é só chamar e errar o tiro Nossa senhora Sério mesmo cara Eu tô aqui Com os outros é fácil botar pressão Agora quando é o cara Glória a Deus Ó tá vindo misericórdia E fuga? Ah Ah mentira cara Como é que ele meteu fuga velho Sei cara Ele falou Ai que negociar Que jeito louco Esse bicho meteu fuga Meu vento nem tá lá nem nada cara Ai o que? Ai eu tô foda Caramba Caramba mano Muito sisqueiro esse bicho velho Mas cara Pra mim não tem Não tem nada Não tem nada Que faça Não mano Será se a cadeirinha não tá dando cobertura Alguma coisa do tipo Acho que não velho Porque não tem base não O Gamo correr a A oitenta metros de mim Ó Ó Um level 2 tá Tá alerta a noventa e sete metros comigo Ah não lembra Eu vou olhar aqui pro Discord Rapaz marcou o C até Ó lá cara Rapaz Ah não Não tem base isso aqui não velho Os bichos tão muito arisco Ó lá Não mas Esse aí é o É o grupo que tá perto de você mesmo Sim mas eu já tô medindo a arisquecidade desses aqui Tá ligado? Ah entendi Porque se esses aqui tá ficando arisco a oitenta, cem metros Os outros também vão ficar Não mas vai agachadinho Vai na manha Mas eu tô agachadinho Porra Como é que é? Arisquecidade Arisquecidade porra É o grau de arisquecidade do animal Daqui eu tô vendo ele ali no meio das fêmeas ó Vagabundo Conversa pouco menino Agora não tem desculpa não hein Pra todo mundo sem arisquecidade hein Porra pior que tá muito perto eles aqui cara Tá muito perto pra atirar Eu não consigo atirar de perto não Então tá Pera aí que eu vou subir no tripé aqui Os pato foi embora Já tô um pouco menos nervoso Tá duvido Tá fazendo muito Eu tô nervoso Cara eu tô com medo da teste de errar esse bicho véi Sério mesmo pô Eu tô nervoso mas eu não sei cara Acho que eu vou chegar aqui na cadeirinha Puxar 303 e atirar com a arma mesmo Falar que se lasque porra de arco Cara tá 60 metros e já tá atento véi Não agora não Agora sim ó Cara eu subi no tripé Eu acho que esse tripé aqui tá bugado mano É eu pensei E eu acho que o alerta tá bugado esse tripé cara É acho que é isso mesmo Ó agitado vai fugir É fugir É o tripé mesmo tá vendo Aham Eu estranhei cara desde a primeira vez Caramba velho Vou rolar outro esquema aí outro Esse esquema de tripé não deu certo E aí mano tem base não véi Ele tá ficando muito muito alerta cara É maldade ele tá sentindo Ah mano ele tá sentindo muita maldade de mim véi Pior que as fêmeas encostam cara Olha pra isso aqui a fêmea 20, 18 metros Me mate logo sua presta lá Passa por cima logo sua praga Ele não correu não Tá nervoso tá nervoso Eu vou tentar chamar Ele não tá bem não cara Mas ele tá indo aí ó Tá Não dá tempo não véi Aí ó Nervoso de novo Ih raparigo da porra aí aquele bicho viu Ai meu Deus Aqui é a luta viu A luta do Grady Aí ó Ele tá nervoso tá nervoso tá parado Dia 1 tentativa 168 No primeiro dia No primeiro dia Ele vai embora nervoso é É Ele tá querendo tomar água Você não deixa Tchau Quieta aí filho de rapariga Vem aqui em meia Se preocupe não que a imersão as fêmeas já tá procurando Ó quer ver? Eita Já vai Vai embora de novo desgraça Pô eu não aguento esse bicho não véi Sabe o que que é um azar também? É que tá no espaço O campo aberto na praia né véi Não tem nada pra esconder Não Não é mesmo assim cara Não é Não era pra ele tá Tão cisqueiro desse jeito Tá muito com arisquecidade véi Agora você tá Agora você tá só o 6-2 Agora não Agora já Ele foi embora? Ele tá indo Seguindo as fêmeas né Pô não Que jeito cara Chama ele pra ver se Ele não vê no chamariz Ele não vai né Eu tô chamando pô Toda hora eu chamo aqui Agora tá só o 6-2 Mano da mana hein Ó Cara Dá vontade do cara levantar e dar um tiro Olha lá Eu botei ele pra ficar agitado Agitado Eu botei ele pra ficar agitado Pra ver se ele volta Tá rapaz Tá igual faroeste aqui Tá eu e ele frente a frente Ué do nada tem o Piru aqui No meio da brincadeira Eu, ele e o Piru Agora vai Alerta Alerta Ele tava agitado Já não tá mais hein É porque eu dei um tiro .22 pô Nas canelas dele Rapaz Rapaz Dessa daqui Dessa daqui eu nunca vi não Sério mesmo Cara Vai começar a beber água de novo Só dá um tempinho pra ele Ele tá nervoso É Quem tá nervoso Olha ele tá nervoso Mas eu tô mais Alerta Ai Caramba Tá tão perto Mano Ao mesmo tempo Tão longe Chega o coração É tão perto Mas tá tão longe Deixa eu chamar aqui Porque quando ele fica alerta Ele gosta de vir no chamariz né Nervoso Nervoso Olha lá Que bom Tá nervoso Rapaz Não tá contente não Eu tô Cada vez que ele fica descontente Eu aumento o metro nele aqui ó Pior que a fêmea já tá no seu encalço aí ó Já Agora ele veio Nossa senhora do céu Calma aí 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 Misericórdia Ele tem que ficar de lado velho Não vai dar ruim Agora tá bom Tá A distância Tá bom a distância Mas não tá boa a posição Ele tá de frente pra mim Ah entendi Aqui Algo Och Coração tá saindo pela boca já aqui Tá um redshot aqui juntas Tava maluco velho Sai fora vagabundo Ah mano Oh velho Na moral Meu Deu Meio Deus Tá vinte metro Tá vinte metros Tá vinte metro Tá na boa posição Calma aí Pera aí Não criamos pânicoioè Pelo amor de Deus Cara Não anda nao Praga asteroid Olha, tá andando, pra mim tá deslizando, como é que atira, velho? Não, pra mim tá andando, velho. Caraca, velho. E agora o medo é atirar e não pegar, né? Ah, cara. Parou. Ui! Ui, boa! Caraca, mano. Que da hora dar um tiro de frecha, viu, velho? Cara, quem tá tremendo é eu, não é ninguém, não. Eu tranquei a respiração, que eu não sou menino, né? Lógico. Você falou, ai, 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 vou ler, deixa eu parar de falar. Caramba, mano. Meu Deus do céu, Berg. Caraca, seu Fox. Vai matar o clão, mano, de tremedeira, filho de uma rapaz. Meu Deus do céu, cara. Meu amigo. Olha onde a flecha pegou, mas pegou certinho, cara. Nossa, deve ter pego na ponta dos pulmões embaixo, velho. Puta que da hora, velho. Ai, carai. Que sensação louca, atirar de flecha. Olha, pensa numa sensação doida que é o cara atirar de flecha, mano. Eu imagino, eu não tenho essa coragem ainda não, velho. Tá, que opa. Olha, eu não fico nervoso de rifle, não. Igual eu fiquei agora de flecha, misericórdia do céu. Caramba, que bicho bonito, velho. Essa galhada aí é top demais, velho. Tá maluco. Deixa eu fazer uma print. Olha só isso, velho. Caramba. Deixa eu pegar o arco. Debocha. Arco, né? Rapaz, CB cantou. Aí vai olhar a flecha de 7 a 9. É a flecha errada, mano. Ah, meu Deus. Aí é de cair. Ave Maria. Peraí que tá um negócio na frente. O negócio de... Que tá bem na frente onde você tá, velho. Ah, verdade, né, cara? A zona. É. Vai mais. Ah, sim. Aqui tá boa. Aí, aí, boa. Olha o caramelo aí. Ai, cachorro. Sai dali. Olha, pulou. Tá bravo mesmo. Aí, piquei. Agora vai dar. Agora vai dar. O cachorro veio participar. Cadê? Ainda eu tô tremendo, acredita, velho? Eu imagino, cara. Caramba, mano. O bagulho altera o sistema nervoso todo. Eu imagino. Caramba, deixa eu só tirar mais um aqui e esperar crachar. Brinks. Parabéns pela coragem. Pô, não fez mais que obrigação, Sofox. Valeu, mano. É o mínimo que você tinha que fazer. Tirar de arco. Nossa, mano. Pegou pulmão, coração. Foi um nice shot, hein, cara? Deixa eu só ver o bichão antes de recolher ele. Ah, onde que eu vou deixar você ver? Nunca que eu vou ter essa coragem pra deixar você ver. Brincadeira, eu vou deixar. Pera aí. Deu great? Deu great. Ah, se eu tá ex-dermizar, eu não consigo ver. Não consigo sair, não. Pera aí. Não dá nada, velho. Não, eu não tá ex-dermizei, não. Eu sou só tirando uns printão aqui do louco. 15 print é pouco aqui ainda. Olha lá. Parabéns pela coragem, velho. Na moral. Ai, caralho. Aqui tem coragem. Cadê? Deixa eu botar o áudio aqui pra eu ver a musiquinha. Tem musiquinha, né? Acho que não, velho. Tem. Acho que tem tirado. Acho que é só na Calda Branca. Será? É, porque minha música... Nossa, deu com o coração mesmo. Minha música não tá... Não tá baixa, não. E não apareceu mesmo, não. Você cagou o tirão mesmo, velho. Deu o mal no coração. Por isso que eu falei, não. Mais do que de... É, realmente é musiquinha, não. Mas no Alce, acho que teve, sei lá. No Calda Branca... No Calda Branca, né? Cara, é bonito demais pintado, viu? Sim, realmente é bonitão. Não, todos são, cara, na moral. Assim, alguns não gostaram muito dessa galhada, cara. Mas deixa o bicho diferente. Ah, eu acho da hora demais essa galhadinha aqui. É? É a mais diferente que tem dos gamos das galhadas. Só essa daqui, a mais aberta, né? Que chama mais atenção. Ó, cara, agora eu sei o que você sentiu quando o Raia pegou o Alce. Ô, vagabundo. Ô, desde onda, velho. Na moral. Vai dizer que você arrependeu já? Os olhos estão cheios d'água aqui, cara. Eu estou emocionado. Ah, mas não é oi cheio d'água de emoção, não. É de arrependimento mesmo. Caraca, velho.